Qual é a sensação que você tem quando você está sozinho? Vamos observar essa situação juntos então. Primeiro, se você respondeu que Adriana, eu adoro ficar sozinho, é uma delícia. Ótimo! Sinal que você está mega conectado com a sua essência. Vem pra cá que a gente vai devagar sobre isso. Agora, se você respondeu, Adriana, eu detesto ficar sozinho, eu fico entediado sozinho, eu tenho medo de ficar sozinho, eu tenho pavor da solidão, eu estou sempre procurando por alguém. Ótimo também, porque é para você que eu fiz esse vídeo. Então vamos lá, meus queridos. Hoje é o nosso encerramento do mês de outubro, cujo tema trabalhado foi o poder, o prazer, a paz no agora. E o tema que a gente vai fechar, o tema do mês, é muito importante, porque estar em boa conexão com a solitude, que eu vou explicar isso tudo para vocês hoje, fique aqui comigo, e estar em paz com a nossa presença, sentir um prazer absoluto estando na sua presença, é a maior e melhor coisa que a gente pode fazer por nós mesmos, e é isso que eu vou te ensinar hoje, tá bom? E por quê? Porque nós nascemos dentro de um corpinho só. A gente está aqui para lembrar desse contato com a nossa essência, e lembrar, reconectar o prazer de estar em nós. Se a gente ligar esses fiozinhos, que às vezes está solto, né? Por isso que a gente está trabalhando isso aqui hoje. Se esse fiozinho está solto, está desconectado, a gente sente solidão, em vez de sentir solitude. A gente se sente mal de estar sozinho, a gente está sempre buscando a companhia do outro. E essa dependência, essa necessidade, é uma sensação muito ruim, não é? Então hoje a gente vai entender o porquê que é tão importante ajeitar esses dois fiozinhos, conectar esses dois fiozinhos, para que a nossa essência esteja bem acoplada, equilibrada, em harmonia, e é através dessa reconexão que a gente pode sentir o nosso máximo de felicidade, que a gente pode voltar para o fluxo de bem-estar, que é o nosso estado original, o nosso estado atual, tá bom? Então, esse assunto, ele precisava vir aqui, especialmente no último vídeo. Por quê? Porque nos vídeos anteriores a gente trabalhou as bases do estar aqui agora, ou seja, estar em completa conexão com a alegria, né? Primeiro a gente aprendeu a combater a ansiedade, a substituindo pela confiança. A gente aprendeu também, eu vou dar uma olhadinha, porque a gente trabalhou muita coisa, né? A gente aprendeu sobre o controle, o quanto existe sim o controle de co-criador, o estado positivo do controle, e o controle das coisas que a gente não tem que ter o controle, como tirar isso do nosso dia-a-dia, da nossa rotina. Aprendemos também a despertar a alegria a partir da consciência do agora. Vai dar uma olhadinha nos outros vídeos, se você não assistiu, tá bom? Porque eles três são base para o que a gente vai trabalhar hoje. E hoje a gente fecha se conectando com a pessoa mais importante do mundo, que é você. Então, vamos entender o porquê talvez você não esteja tão feliz com a sua própria presença? Vamos entender. Primeiro, quando eu falo de solitude, de estar feliz com a sua presença, qual que é a diferença solidão-solitude? Solitude é estar feliz estando sozinho ou estando acompanhado. Sim, a solitude é a companhia que a gente faz para nós mesmos e o ato de sentir prazer estando na própria companhia. Isso é solitude. A solidão é a falta de si dentro dos relacionamentos, né? Então, eu me sinto só estando sozinho ou eu me sinto só, inclusive, quando eu estou acompanhado. Qualquer um desses dois ou os dois, isso é a solidão. Por quê? Se você está com os outros e está feliz, mas quando está sozinho não está bem, isso também não é legal, porque você necessita de algo externo para estar bem. Tem um fiozinho desconectado aí que a gente vai conectar hoje, tá bom? Isso é solidão e isso não é legal. Então, voltando a falar da solitude e tudo mais. A solitude, como a gente explicou aqui, ela inclui os relacionamentos, certo? Então, o que a gente vai aprender aqui hoje, não é que você vai se isolar no alto de uma montanha e só assim você vai ser feliz. Ao contrário, nós somos seres feitos para viver em sociedade, né? A gente é um serzinho amorosinho, a gente sente amorzinho pelo papai e pela mamãe quando a gente nasce ou por quem quer que tenha criado você. A gente sente amorzinho pelas nossas crias, pelos nossos bichinhos, pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros e companheiras. Então, é óbvio que a nossa essência é uma essência de trocas afetivas, é uma essência que precisa sim estar na companhia de outros seres, certo? Então, eu precisava trazer essa definição para ninguém ficar com medo de que a Adriana vai me ensinar a ficar sozinha, eu não quero ficar isolado. Não, e nem pode porque não é o seu estado natural. Então, voltando, a gente está em harmonia com o outro quando a gente está em harmonia com a gente mesmo. Vamos conversar, vamos ser honestos aqui, porque não tem ninguém vendo nós, só nós aqui. Quando a gente está em solidão, né? Por exemplo, se eu não estou bem com a minha presença, se eu não fico feliz quando estou sozinho, qual que é a qualidade das suas relações? Quando eu falo qualidade é, quando você está com o namorado ou namorada, por exemplo, a tendência é a gente ter uma dependência muito forte dessa outra pessoa, ter muitos ciúmes, achar que se não fizer tudo muito certinho, o outro vai embora, né? Muitas vezes, pessoas que estão focadas na solidão, desconectadas da solitude, são pessoas que têm muita tendência a esses ciúmes, ao querer controlar o outro, ao medo de perder, e às vezes, essa necessidade de agradar o tempo inteiro. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque são efeitos colaterais bem graves, né? Calma que no fim desse vídeo eu vou até te dar um floralzinho que vai te ajudar. Um não, né? Vamos trabalhar três essências aqui hoje, estou de olho na minha cola, porque eu não posso perder nenhum detalhe hoje aqui com vocês. Então, a solitude é o fato da gente estar bem com a gente mesmo, mas estar bem nos nossos relacionamentos também. A gente não está bem com os relacionamentos porque o relacionamento é legal. A gente está bem com os relacionamentos porque a nossa companhia, a nossa relação com a gente mesma, ela está ótima. E aí é óbvio que isso vai se estender até as outras relações. O que eu quero dizer, meus queridos, não é que, ah, então tá, Adriana, eu me sinto bem comigo mesma, eu costumo ter relações saudáveis, mas de vez em quando eu brigo com as pessoas. De vez em quando, nas tretas lá, eu perco uma amizade. Que bom, isso é ótimo, isso é ótimo. Sinal que você está vivo, sinal que os ciclos da vida estão funcionando e fluindo muito bem, que você está em constante evolução e desenvolvimento e as pessoas ao seu redor também, né? Quando eu falo de relações saudáveis, de autoestima, de solitude, isso tudo é vida, meus amados, isso tudo é ajustável, flexível. O que acontece? A gente já falou sobre isso aqui várias vezes. Quando a gente está no caminho do autoconhecimento, É muito comum a gente passar por etapas, por momentos em que a gente fica mais introspectivo, que a gente se sente mais isolado, que a gente perde amizades, que muitas vezes até relacionamentos amorosos acabam, emprego, né, já mandado embora. Por que isso acontece? Porque a gente está em evolução, porque a gente mudou a nossa frequência vibracional. E aí, o que acontece? Somos seres energéticos, certo? A gente se alinha com frequências vibracionais semelhantes às nossas, certo? Então, se você está muito bem com você mesmo, você vai atrair relações e relações em todos os níveis e situações em que sejam situações positivas, porque você não vai colidir com frequência diferente da sua, certo? Portanto, meus queridos, num primeiro momento, parece triste, né? Ah, mas eu vou acabar o relacionamento. Ah, mas eu vou acabar amizades. Não necessariamente. Se aquela alma afim que está com você, que seja um relacionamento amoroso, familiar ou de amizade, ela também está disponível, disposta para a evolução dela, ela vai vibrar ressoando juntinho com você. Sabe quando a gente melhora o nosso bem-estar e o outro vai juntinho com a gente? Isso é maravilhoso. E isso acontece muito. Então, não fica com medo de que, ai, porque eu estou me tratando, eu vou me afastar de todo mundo. Você só vai se afastar de todo mundo em duas situações. Um, se você estiver trabalhando só o ego, né? E trabalhando num jeito negativo, eu quero dizer, se você está arrogante, se sentindo o ser superior, porque está fazendo terapia e daí você começa a se achar melhor que todo mundo, não é uma conexão legal essa não, né? Nesse caso, você vai realmente se afastar de todo mundo para que você tome o chacoalhão da vida e fale, filhão, não é assim que funciona, não. Volta para a casinha e vamos trabalhar isso direito. Ou, se você está em relacionamentos abusivos, se você está em trabalhos, situações de uma frequência muito baixa que não condizem com o que você está vibrando, daí é normal, sim, trocar de namorado, é normal você dar um chega para lá em alguém da família, trocar de emprego, por quê? Porque aquele trabalho, aquele namorado, aquele familiar não estavam numa frequência equivalente à sua. Então, conforme você vai evoluindo, sim, você vai se afastar naturalmente dessas pessoas. Pode ser que você sofra em algum momento, é normal, a gente tem apego, está tudo bem, mas rapidinho você vai perceber que aquele namorado, namorada, saiu da sua vida porque ele não vibrava com você, ele não estava disposto a ter uma vida melhor como você está. E aí, o universo vai te presentear com uma alma gêmea maravilhosa. Não é lindo? Se você estava num emprego que estava ok, mas que você foi mandado embora dele, claro que num primeiro momento a gente se preocupa, mas depois você vai entender que foi a oportunidade perfeita da vida para você arrumar um emprego tão fantástico que você nem imaginava que existia, percebe? Então, meus queridos, a solitude, o ato da gente estar bem com a gente mesmo muda a nossa frequência num nível tão fantástico que a gente vibra apenas frequências elevadíssimas. Vibrando frequências elevadíssimas, a gente colide com pessoas, lugares, situações que também são elevados. E que por mais que o nosso apego tenha medo, na verdade, é um livramento. É a vida trazendo a oportunidade para que a gente esteja conectado naquilo que faz sentido para a gente, certo? Então, alguns florais que podem ajudar muito a gente. Se você está se sentindo solitário, Adriana, eu quero muito me sentir bem comigo mesmo, mas eu tenho uma necessidade absoluta de estar cheio de gente em volta de mim, eu preciso estar no meio do povo, eu preciso que meu namorado esteja do meu lado, eu preciso estar com gente perto de mim, tá bom? Primeira essência floral que você precisa para ontem é o header, é a essência da solidão, de quando a gente não entendeu que a nossa companhia precisa nos bastar em primeira instância para a saúde, para que depois a gente possa se relacionar com qualidade, tá? Então, a essência header está tudo escrito aqui na descrição do vídeo, tá, gente? O header é a primeira essência que você precisa. Segunda essência que pode te ajudar muito, se você tem essa carência, essa necessidade de que alguém olhe para você, reconheça quem você é, valide suas ações, essa necessidade de troca, que não é saudável, né? Claro, a troca saudável é uma coisa, tá, gente? O que eu estou falando aqui é a carência, dependência. Se for esse o seu caso, a essência tícori é a essência maravilhosa e trata ciúmes, inclusive, tá bom? Então, vai com tudo que a essência tícori dos florais de bar pode te ajudar muito, 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 ok? Trabalhando essas duas essências, você vai começar a caminhar rumo à solitude e não à solidão. Você vai começar a ser apaixonado por você mesmo e entender que estando sozinho é a melhor sensação do mundo, tá? Vamos trazer um exercício prático, que eu adoro trazer exercícios práticos para a gente. Eu vou trazer um exemplo meu, que muitas mães podem se reconhecer. Se você não é mãe, vou tentar arrumar um outro exemplo para você depois. Mas vamos supor, eu tenho uma piquetita de um ano e meio e dona Nina, né? Eu fiquei com ela em casa durante um ano, eu coloquei ela na creche depois que ela fez um ano e eu tenho o meu negócio, né? Hoje eu me sinto, eu sou terapeuta, eu tenho a escola do sentir, enfim. O meu negócio depende única e exclusivamente de mim. E você pode imaginar como é difícil fazer uma empresa funcionar bem ao mesmo tempo de ser mãe full time, estando com o bebê em casa o tempo inteiro. Então, além de eu me sentir sobrecarregada com o meu trabalho, com a minha filha, com todos os afazeres da minha vida, eu não tinha tempo para mim, para, tipo, nada, 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 nada. E eu lembro de algumas vezes, sei lá, que a Nina ficou com alguém ou que eu comecei a levar ela para a creche e que eu pude sentar cinco minutos ou mesmo quando eu estava com ela em casa que ela tirava um cochilinho. Nina é uma criança que, quando ela era menorzinha, ela não gostava de dormir. Então, cinco minutos que eu tinha para tomar um café enquanto ela dormia, gente, era a melhor sensação do universo. Por quê? Porque eu não gostava de estar com a minha filha, é óbvio que não era isso. Mas eu não tinha nenhum momento de solitude. Então, quando eu tinha cinco minutos de solitude, era um êxtase, um prazer, a melhor sensação do universo. Por quê, gente? Porque quando a gente está desconectado da gente e a gente pode experimentar essa conexão por um fragmento de segundo, é o melhor presente que a gente pode se dar. Então, se você é uma pessoa que fica pouco tempo sozinha, tenta fazer esses testes. Você vai sentir esse prazer da solitude. Se você está com questões de dependência amorosa, afetiva, o que quer que seja, toma esses florais que eu sugeri. Eles vão te ajudar demais a se conectar com a sua verdadeira essência. E aí, o prazer é inevitável de estar sozinho na sua companhia. Tá bom? Outra coisa. Se você é desses, dependentes, ou o que quer que seja, gente, um segundo, que eu estou gravando para vocês, e a nossa bateria não pode acabar. Voltando. Aqui nesse canal, a gente não corta nada. E vamos continuar aqui no agora. Voltando. Então, se você tem questões com relação a querer agradar demais as pessoas, você não quer ficar sozinho, então você o tempo inteiro precisa se anular para agradar o outro, a essência plural centaure. É a essência urgente para você. Porque o centaure é aquele que é muito cuidador, que vive para agradar o outro, e não sente prazer com a própria vida. Não consegue nem pensar, mas o que você gosta? Que uma das sugestões aqui para vocês é, esteja no seu elemento. Faça coisas que você gosta. Quanto mais você incluir na sua rotina coisas que você gosta, mais feliz você vai ser. E, gente, é, sabe, bobeirinha. Às vezes, ah, eu gosto de caminhar ao ar livre. Ah, eu gosto de fazer bolo de chocolate uma vez por semana. Eu gosto de, sei lá, fazer aula de dança. E aí você para para pensar, mas não é minha prioridade. Ah, mas será que eu tenho tempo para isso? Ah, mas será que vale a pena? Você quer ser feliz? Quer? Então vale a pena. Dica especial, não pensa muito, não. Se você pensar que tem que ter motivo para incluir na sua rotina as coisas mais banais que fazem você se sentir feliz, e, pelo amor de Deus, né, começa você a olhar para isso como prioridade e, de novo, não pensa muito, faz. Porque quanto mais você inclui detalhezinhos, né, o fato de você tomar água na taça mais bonita que você tem em casa em vez de tomar no copo do requeijão, sabe, detalhes de pequenos cuidados que você pode fazer com você. Pintar unha, gente, era uma coisa que eu não estava fazendo com a Nina em casa. E, para mim, assim, é uma besteira, mas eu fico tão feliz quando a minha unha está colorida. Então, esses detalhes que eu pensava, ah, mas para quê, né? Para quê? Porque eu gosto, porque para mim é importantíssimo. Então, quanto mais a gente faz isso, mais feliz a gente fica. Ah, mas por quê? Não sei, mas eu sinto feliz e é isso que importa, né? Inclui essas coisas na sua vida. Isso é trabalhar a solitude. E se você não consegue nem saber o que te faz feliz, aí entra a essência centauri, que é, às vezes, a gente fica tão voltado para o outro que a gente não consegue sequer saber o que a gente gosta, o que faz a gente ser feliz. Se você é desses que vive em busca, né, de qual é a minha missão de vida, centauri é a essência que pode te ajudar a perceber isso, tá bom? Deixe-me ver o que mais, queridos. Bom, basicamente, essa é a nossa aula sobre solitude que, ao meu ver, dentre todos os elementos que a gente trabalhou nas últimas três aulas é o que fecha a questão da gente se sentir feliz, um co-criador consciente, manifestando a vida que a gente deseja e merece em cada detalhe daquilo que é importante para a gente, porque estando agora, estando no agora, é a única possibilidade que a gente tem de ser absurdamente feliz, sentindo prazer no corpo, sentindo prazer na mente, no espírito, na energia, na emoção, que é isso que todos nós queremos, certo? É unificar espírito e corpo, que é exatamente isso que a gente veio experimentar aqui nesse planeta, certo? e se tem alguma coisa aí, né? Depois dessas quatro aulas com milhões de materiais, essências florais, tudo que a gente trabalhou, se ainda assim você sente que está distante de ser absurdamente feliz, estando no agora, vem comigo que eu tenho um convite especial pra você. Amanhã, na Escola do Sentir, a gente vai fazer uma sessão terapêutica juntos. Quem conhece o Cuco, aqui nesse canal tem um playlist com 57 ou 58 vídeos, se eu não me engano, do Cuco, que a gente fazia aqui no YouTube. Agora, a gente fez um upgrade. O Cuco, além de ser uma explanação, além de ser uma troca com todo mundo que está no chat, ele também é uma sessão terapêutica onde eu utilizo Axis, Theta Healing, pra fazer as substituições de crenças, sim, em você, de tudo que te impede de viver o seu máximo de felicidade. E o tema a ser trabalhado é o prazer, a paz e a alegria no agora. Ou seja, é ativar todo, todas essas habilidades, virtudes, frequências, hoje, agora, ou melhor, amanhã, que vai ser a transmissão, tudo que a gente trabalhou nos últimos vídeos e a gente vai amanhã, juntos, fazer uma conexão com o nosso máximo de felicidade, a gente vai fazer uma conexão com a nossa verdadeira essência, a gente vai entender o que é a nossa essência individual de cada um, não é a essência geral, é a sua essência, a sua missão, a gente vai entender como conectar o poder pessoal na realidade, como que eu entendo, internalizo, conecto o meu poder pessoal e aplico ele na minha rotina a partir de já e a gente vai aprender também como aplicar, como conectar a frequência vibracional da alegria todo santo dia, enfim, tudo isso, de uma certa forma, eu acabei colocando nas últimas aulas aqui para vocês, porém, se você quiser um passo a passo, um manual, uma terapia, substituições de crenças, literalmente, para que isso vibre já no seu sistema, eu te espero amanhã no nosso Cucu Plus número 9, que é a nossa sessão terapêutica em grupo, ao vivo, às 8h30, no horário de Brasília, lá na Escola do Sentir, para a gente fazer todo esse trabalho juntinhos, certo? Então, se você quiser participar comigo, com toda a família, hoje eu me sinto, todos os alunos, assinantes lá da Escola do Sentir, vem comigo, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo, escoladosentir.hojeumesinto.com e basta você ser um assinante da escola para participar, não só dessa sessão que está muito especial, eu tenho certeza absoluta que vai ser incrível te conectar nessa, ufa, nessa energia maravilhosa, mas você tem acesso a todos, todos os materiais e cursos da Escola do Sentir e atualmente, seja lá quando você estiver vendo esse vídeo, vai lá ver se está tudo, se tem muito mais coisa provavelmente para você lá na escola, mas lá a gente tem várias meditações guiadas que são gratuitas, inclusive, mas se você for assinante você tem acesso às nossas transmissões terapêuticas ao vivo, você tem acesso a todas as gravações, temos mais oito gravações dos temas dos oito meses passados, a gente tem curso de florais de bar, tem curso de metafísica e somatização, tem curso de meditação, tem curso de oponopono, ai gente, é tanto curso que nem eu sei mais de cabeça, de tanto material maravilhoso que a gente está lá por um precinho, gente, que é irrisório, tá bom? Que é só para dizer que estou aqui na Escola do Sentir e estou contribuindo, estou recebendo todos esses materiais de alguma forma, estou contribuindo para que a Adriana continue trabalhando e fazendo todos esses materiais para que a nossa troca seja digna e verdadeira, certo? Então é isso, meus queridos, se você sentir no seu coração de fazer parte da escola e de vir com a gente no Cucu Plus 9 amanhã, vai ser uma alegria imensa ter você lá com a gente. Caso você sinta no seu coração que não precisa, que não é o momento, não tem problema nenhum. Do fundo do meu coração, eu espero que todas essas aulas aqui do mês de outubro tenham te ajudado de alguma forma e tenho certeza que ajudaram porque foi bastante material feito com muito, muito, muito amor para vocês, tá bom? Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve nesse canal e compartilha se você sente no seu coração que alguém está precisando trabalhar melhor a energia da solitude. Um super beijo, gratidão por ter feito parte aqui desse mês de outubro comigo com esse tema maravilhoso e eu espero profundamente que você vibre o seu máximo de felicidade aqui e agora estando consciente no momento presente. Um beijo. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto